Eu nunca fiz questão de ser a titular Mas resolvi me afastar pra não me machucar Mas a saudade do meu peito tá gritando Eu sozinha aqui te salqueando E precisa mandar a localização Eu já sei a rota pro seu colchão Eu já vou chegar beijando a tua boca Vou te provocar tirando a sua roupa E sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a tua boca Vou te provocar tirando a sua roupa E sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Que você vai ter Eu nunca fiz questão de ser a titular Mas resolvi me afastar pra não me machucar Mas a saudade do meu peito tá gritando E eu sozinha aqui te salqueando E precisa mandar a localização Eu já sei a rota pro seu colchão Eu já vou chegar beijando a tua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Você sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a tua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Você sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a tua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Vou te provocar tirando a sua roupa Você sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Que você vai ter A melhor amante que você vai ter